Música 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 Ow Feliz Muitos iriam embora. A igreja te dê de fazer. Depois, todos os tempos do mundo. Os tempos estão indexados sem sombra, mas O que queremos? Acorda nessa direita! Um dia me chanando e eu estiando realizado. Quando eu sonho, a gente não está nessaação. É isso aí mesmo. Eu o que o mundo fica aqui. Muitos hoje são os tempos que também não desportam. Eu falo assim, Ele não é? Ainda não existe! Não existe! Ainda não existe! Ainda! Sim! É isso aí! Ele não está te amando. Ele não está sendo mais wilco! Ele não está mal com a garota! Ele não está tão bom! Não, 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 não. Ele não tá logo? NADA Ai por causa do meu irmão Ele não consegue morrer Oh no! Ele não vai ficar morrendo Pessoal, o bairro eu também O que é o meu irmão? O que é isso? Não, não. Ai ios... Eu soube para você Maí? O que é isso, E? Ei, deixa poder ser a ele, deixa poder ser a ele Certo? Certo? Pode ser puletário D Avantifunding o pessoal do Campinas Você não segue através de como um sobrenatio Você não merece saber mais não Então seAlgo vai alongar em um grupo Tchau, tchau.